Alô, líder de célula! Ah, que bom estar com você de novo. Hoje, nessa conversa sobre acolhimento entre nós. Entre nós. Jesus fala assim, Gente, às vezes é tão mais fácil cuidar de uma pessoa nova e não cuidar do irmão que é líder com a gente. Seja um auxiliar, um líder da célula. Às vezes a gente pensa diferente, né? Um é mais de um jeito, outro é mais de outro. A gente quer fazer de um jeito, o outro não quer. E fica meio arranhado entre a gente. Desculpa falar, mas isso não dá pra acontecer. Entre a gente não dá pra acontecer isso, sabe? Além de a gente ser povo de Deus, igreja de Deus, a gente trabalha na mesma missão. Não é sobre mim, sobre você, que eu gosto, que eu quero. Não é sobre isso. O que o Espírito Santo quer na nossa comunidade? Então, cuidado, mútuo. Cuidado um do outro é fundamental. A gente que é líder tem um péssimo hábito de não pedir ajuda, de não pedir oração, de não chorar. Sempre cuidar dos outros, orar pelos outros, falar pelos outros. Mas e pra gente? Então, o desafio aqui, queridão, queridona, quem sabe essa semana você vê alguém que não tá tão bem e oferece um abraço, uma oração, mais uma ligação. Alguém que tá meio arranhado com você, imagina. Pode ser que tenha alguém errado com você. Você liga e fala, olha só, ninguém pra abençoar tua vida e falar que você é uma benção, que você é uma pessoa importante pra mim. Que Deus se alega com o seu serviço, com o seu trabalho, com a sua dedicação. Que Deus usa cada um de um jeito. Não tem formato no céu, né? Deus pode até me usar. Eu acho um absurdo isso, mas Deus pode fazer isso. Então, assim, essa semana, vamos pensar em acolhimento dos irmãos? E quando encontrar, dê um abraço demorado, irmão. Uma benção que sai da tua boca, né? No vídeo do seu irmão, da sua irmã. Uma palavra de profecia, de vitória, de alegria. Uma oração pela casa, pelos desafios do seu irmão, da sua irmã. Vamos fortalecer a gente. Aliás, falar nisso, temos a escola bíblica. Vamos participar, vamos convidar as pessoas da cela. Vamos chamar a cela pra dentro da escola bíblica. Vamos chamar pro culto de manhã também. Eu tenho um culto que eu tô precisando 10h30 da manhã. Vai ser muito mais fácil pra quem não consegue acordar tão cedo. A visão desse culto é exatamente essa, né? Convidar pessoas que têm mais dificuldade de acordar cedinho. Então, vamos fazer esse semestre agora. Um semestre de cuidado e de evangelismo. Deus te abençoe e te use poderosamente. Grande abraço. Seja contigo a paz de Deus. Deus te abençoe e 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 te abençoe. Tchau, tchau.